Se foi Deus quem falou, está falado pronto Nenhum inferno inteiro invalidará Não há sepultamento pras promessas dele Que passe céus e terra ele pulverá Quem disse que era sonho e não realidade De fato nunca soube o que aconteceu Mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus E mesmo lá embaixo ou aqui em cima Não há sepultamento pras promessas